Bom pessoal, hoje eu quero pintar uma rosa amarela para vocês. Essa daqui eu estou usando o tom laranjado assim porque eu quero um amarelo quase laranjado. Aqui eu já fiz uma base de amarelo cadmium. O pincel que eu usei é o número 14, cabo vermelho. Eu vou usar também o pincel número 6, cabo vermelho. E o número 4, cabo vermelho para cortar. As tintas que eu estou usando, usei como base o amarelo cadmium. Vou escurecer com laranja e jacarandá. Você pode também, se necessário, jogar um pouquinho de siena. Aí eu vou cortar as pétalas com amarelo canário e amarelo bebê. Se necessário, a gente usa branco, tá? Eu uso bem pouco branco na hora de cortar as pétalas da rosa, tá bom? Então, vamos... Primeiro eu faço aqui o cálice, o miolinho aqui. Já joga um pouquinho aqui por baixo, ó. Esfumaceio pra cá e pra cima também. Aí, com o jacarandá... Esfumaceio pra cá. Ó, era esse efeito aqui que eu queria, tá bom? Agora, com o laranja ainda, ó, limpo o lado do pincel, tinta só desse lado. Eu vou dar uma contornada nas pétalas, ó. E já assombreio, sobreponho uma sobre as outras, ó. Essa sombra aqui vai dar a impressão que uma pétala tá por cima da outra, ó. E já dou uma contornada junto, ó. Já faço tudo de uma vez, ó. Deixa eu focar de pincel, que agora tá ficando já. Um pouco pequeno pra aquele pincel fazer as mesmas coisas, ó. Algumas pétalas, vocês podem jogar um pouquinho de jacarandá, ó. Uma sombra, tá? Eu já vou assombreando. Meio que marcando elas, ó. Pra ficar fácil pra mim cortar elas depois, ó. Tá? Esse trabalho ficou sem sombra por cima, porque eu quis fazer assim mesmo. Não é que tá faltando sombra, não, tá? Por cima, eu só vou fazer uns acabamentos. Tentar uma coisa diferente. Obrigado. Tá cortadinho, tá? Divididinha, tudo certinho. Agora a gente vai fazer as pedras. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar, não precisa lavar o pincel não, com esse mesmo pincel. Um pouco de amarelo bebê, amarelo canário. Mistura os dois. Como eu usei amarelo cádimo, laranja e jacarandá pra escurecer, então esse tom vai ficar bem bom. Não há necessidade de usar o branco, tá bom? Aí o jeito de fazer é como as outras mesmas, tá bom? Então, eu vou jogando e esfumaçando. Puxa a mão bem leve, tá? Tinta na quininha do pincel, vai jogando a tinta e trabalhando ela, ó. Tinta na quininha do pincel. 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 Se eu estiver encarregada de tinta, eu dou uma limpadinha, tá bom? Hoje tá secando bem rápido. E às vezes é necessário dar uma segunda mão. Porque a tinta seca tão rápido que não dá tempo de trabalhar direito com ela. Ó, aqui a gente já fazendo assim. Dá aquela impressão da pétala já virada, ó. Ó. Ó, aqui a gente já fez. Amém. Amém. Olha como a pétala. já fica com aquela impressão de meia virada, bem aberta a rosa, tá? Não é difícil não, tem coisa que a gente vai aprendendo assim, conforme vai fazendo, a gente vai descobrindo o jeito da gente pra fazer as coisas. Então, vamos lá. Às vezes a tinta, sai uma sujeirinha. Aqui vocês vão fazendo aquelas pétalas do miolo, vou pegar um pouquinho mais de tinta aqui e acabou. Aqui. 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 Vamos lá.